Uma semana de atividades esportivas para os idosos de todo o Recife, de todos os bairros. A gente está aqui agora domingo, 7 horas da manhã, no Marco Zero. Tem a caminhada, já tem centenas de idosos aqui e eles adoram participar. A gente tem no Recife cerca de 200 grupos de idosos organizados em vários bairros que têm atividades culturais, esportivas, todo esse apoio para a melhor qualidade de vida na terceira idade. Então, eu estou feliz de estar participando com eles aqui, dessa largada da caminhada. Está todo mundo feliz, aferindo pressão, recebendo a camiseta. Aí todo mundo fazer uma caminhada bonita aqui no Recife Antigo.